O que é a palestra? Bem, eu acho o Clayton alguém persuasivo, especialmente porque durante a sua dissertação apresentou como que experiências, falou por exemplo do mecânico do barco e isso com certeza ajudou a vincar ainda mais o conhecimento. Já estava muito bom, mas com as experiências e as frases, também tornaram aquilo uma experiência única, então eu acho que foi um tempo bem gasto. Muito proveitoso, eu gostei muito, principalmente a partir do Popoite, quando mostrou a montagem errada de um Popoite, aprendi muito. Porque eu fazia essa montagem, o que eu estava a vender e logo o preço, mas aprendi muito, tem que ter um problema, outras coisas, só depois ver o preço, muito obrigada. Bem, eu gostei muito da palestra, apesar de ser também um orador, por vezes tenho tido a oportunidade de falar ao público, mas para mim foi realmente muito gratificante ouvir e ver oradores excelentes e principalmente na área em que estou me formando, que é marketing, negócio, cliente, atendimento ao público. Realmente foi gratificante. Espero com muita expectativa ter que aprender coisas que vão durar a minha carreira toda. Espontâneo, entusiástico, tem um poder de participação e impacto, principalmente para o marketing, que é uma área que ele quer, contacto, relações humanas, foi um show de bola, como dizem vocês. A palestra foi uma coisa muito boa, muito interessante. A parte que chamou mais atenção foi a parte do Popoite, que é algo que já tenho estado a investigar e por acaso achei muito interessante, muito importante. E por acaso é algo que eu acho que deveria haver mais vezes, porque é algo que nós precisamos. O Cleiton Milanês é um palestrador muito bom. Eu gostei da experiência que nos passou e é muito bom, gostei. E façam mais vezes. O Cleiton Milanês é muito bom, realmente é muito conhecimento científico, visto que houve uma interação entre o Cleiton e as pessoas que estavam assistindo essa mesma palestra. Realmente é muito, mas muito calmo, muito apontado. Nós encontramos aqui em Angola, do 3º da Fora, palestrantes brasileiros. Realmente estamos muito mais avançados do que nós e realmente agradecemos pelo simples fato de abrir a nossa vida. O Cleiton Milanês, pelo menos eu encontrei aquilo que um palestrante deve ter, motivação, conhecimento sólido do conteúdo e para mim isso é suficiente. O Cleiton Milanês, olha, eu achei incrível, porque até eu acho que também tenho que ser palestrante, só preciso de algumas motivações, algumas aulas práticas. Você me mostrou como ser, isso é toda a didática que você mostrou aqui, você tem conhecimento na área e foi muito prático. Isso foi muito motivador. Olha, o Cleiton é muito persuasivo, muito prático e focaliza-se diretamente naquilo que o cliente, o customer quer, não é? Só ele é excelente para esse aspecto, você não está certo. Sempre pensei que soubesse alguma coisa, mas hoje acabei por saber que não sei nada e que cada vez mais preciso atrás para que possa me situar melhor no mundo dos negócios, gerir melhor a minha carreira, quer seja de, portanto, as minhas carreiras no caso, quer seja a nível da música, assim como produtor de televisão. Agora, quanto à parte que mais gostei, eu podia dizer que todas as partes gostei. Porque eu achei que cada uma delas era complemento da outra, é como se fosse um corpo sem um dos membros. A gente arranja uma maneira de que, mas há sempre alguma dificuldade. E para mim, juntar, quer dizer, estar nesta palestra é exatamente o que faz de mim uma pessoa satisfeitíssima, uma pessoa que hoje ganhou uma nova vida. Cleiton, um abraço. Espero que continue a ser essa pessoa que és e continue a fazer as coisas de coração. E que Deus te abençoe e te proteja, te dê muita força, coragem. Tamo junto. Tchau, tchau.